A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Nós estamos aqui na Praça Matriz, em frente ao Palácio do Governo do Estado, um grande grupo de mulheres que estivemos desde manhã mobilizadas na capital do Rio Grande do Sul. E nós estamos aqui com um grande número de entidades, coisa nunca vista nos últimos tempos, essa integração, essa articulação dos diversos movimentos, de diversas organizações, de mulheres de todo o Estado se somando a essa entidade deste 8 de março aqui no Rio Grande do Sul. Nós estamos aqui fazendo, celebrando ou enfim, demarcando a jornada do 8 de março do Dia Internacional da Mulher com as três grandes bandeiras que nos unificam, que é em defesa da democracia, em defesa da nossa soberania nacional e por nenhum direito a menos. Nós estamos aqui dizendo que as mulheres vão resistir de maneira organizada, articulada, até o fim, para não perdermos nenhum direito. Nós estamos a cada dia sendo assaltadas, estão saqueando nossos direitos. E aqui nós estamos reafirmando os direitos que nós conquistamos e que nos últimos meses nós os perdemos devido a esse governo golpista. Nós queremos no próximo período demonstrar, através do processo de eleição democrática no Brasil, que nós queremos retornar a essa pauta e retornar com os nossos direitos. Por isso a gente vai se manter mobilizada, organizada. Daqui para frente, estamos aqui em três grandes atos em todo o Estado. Mais de 20 mil mulheres organizadas e mobilizadas. Isso nos fortalece, isso nos aponta de que hoje nós não podemos pensar na categoria individual de cada uma. Mas é importante integrar as nossas bandeiras, porque o direito é coletivo, ele é da classe. E por isso nós precisamos nos manter mobilizadas e articuladas todo mês de março.